Poxa! Não vejo que eu ando a fugir, a fugir de apertar novamente nos meus braços. Não vejo que eu ando a fugir, a fugir de apertar novamente nos meus braços. Desta hora em que me amalaste do jardim do nosso amor, a saudade não se mete. As rosas e muros já nascem, os caravos perdem a cor, os lírios morrem à sede. As rosas e muros já nascem, os caravos perdem a cor, os lírios morrem à sede. Se o inferno se avisa, eu já não sou o que era, cai tanta neva em meu peito. Não queres ser Andorinha que volta na primavera, há um ninho que deixou feito. Sabes que não sei mentir, se hoje só posso dar-te um coração em braços. Não vejo que eu ando a fugir, a fugir de apertar novamente nos meus braços. Não vejo que eu ando a fugir, a fugir de apertar novamente nos meus braços. Obrigado. Obrigado. Obrigado.